O mapa se chama Slap e o GC, esse aqui galera Pra pegar os itens desse mapa, tudo que a gente precisa fazer é clicar no Slap E é ficar clicando na tela e você vai começar a acumular esses tapinhas Se você quiser pessoal, você pode até ativar o LAP automático bem aqui Ele é até aqui bem barato, custa apenas 39 de Robux, tá? E esses Slaps são necessários, pois se a gente clicar no GC a gente vai conseguir conferir os itens No caso agora todos estão esgotados Mas pessoal, daqui a pouco eles vão estar liberando de novo Sempre está liberando vários cabelos E esses cabelos aqui são muito bonitos Olhem só, esse daqui que é do estilo do Goku E são várias cores Então sempre já esteja aqui resgatando os seus Slaps pra conseguir os itens Além de ter o Free Patch É só você estar entrando aqui no grupo do criador e estar dando like no jogo Que você também consegue ali esse patch de graça que ajuda muito E esses foram os cabelos que a gente conseguiu pegar Olhem só que coisas mais lindas, gente Sério, fiquei apaixonada Vamos no jogo e pelo OGC, pessoal Esse mapa tá com vários cabelos de Halloween Femininos e masculinos lindos, pessoal Olhem só quantos cabelos bonitos Temos masculinos, femininos E tem até esse aqui que é muito fofo Que parece de neném Além de alguns outros itens Para pegar os itens você precisa conseguir os timers Que seria ficar um tempo aqui no jogo Esses timers você ganha a cada meia hora que você ficar dentro do mapa E aí você ganha 25k de pontos E além dos pontos que você pode pegar Você tem a roleta que roda a cada 5 minutos E você pode até mesmo estar ganhando um item grátis usando essa roleta Ou até mesmo fazendo um minigame Para isso é só clicar nesse botãozinho verde E aí daqui a cada 1 minuto ele começa o minigame No caso vai começar já agora Os minigames são variados No caso eu peguei esse minigame aqui Onde você entra junto com o parceiro E tudo que você tem que fazer fica andando aqui E a cor que tiver mais no mapa ganha É muito, muito fácil mesmo, pessoal E esses jogos são bem divertidos E eu acho que vale muito a pena Porque você ganha, acho que se eu não me engano São mil de pontos É um negócio assim Mas aí eu vou mostrar para vocês quantos pontos ganha E as partidas duram em média de um minutinho E pessoal, lembrando que mesmo que você fique fazendo esses minigames O seu timer não zera Ele continua funcionando Acabou a partida, pessoal E eu não sei quem ganhou Vamos ver quem ganhou o prêmio Eu acho que foi o outro time, pessoal É, foi o outro time que ganhou Mas aí apareceria bem aqui se você ganhasse Daqui 5 segundos já vai começar um outro jogo Mas eu não vou estar entrando, tá bom, pessoal? E aqui está mais algum dos cabelos, pessoal Eles ficam assim no personagem Eu gostei bastante Vamos para o mapa Black Flipper UGC Como o próprio nome já diz Você precisa ficar fazendo Black Flips E se você ver aqui, pessoal Você consegue estar vendo os itens que estão disponíveis No caso tem dois cabelos Essa faquinha é super fofa E mais um item de cabeça Que seria um sapinho azul Esse capuz bem bonito E pessoal A cada tempo que você fica aqui numa aba Você ganha pontos Tá vendo? Que aqui em cima tem esse botão azul bem grande Eu com pontos E aí conforme eu vou acumulando os pontos Eu vou conseguindo coletar um cabelo É só ficar parado E aí você pode ganhar dois cabelos Bem, bem legais mesmo Olhem só aquele heinos que ficaram, pessoal Muito legal, não é mesmo? Vamos para o G6 e o Pontes Tem que ter no mínimo nove anos Para entrar no mapa Entrando você já consegue Estar pegando o bônus do Diários Depois disso, pessoal Você consegue estar clicando nos G6 E conferir os itens São vários itens Olhem só, pessoal Tem até uns itens bem, bem legais, tá? Mas os cabelos A gente precisa ali De uma quantidade de pontos Seriam os timers Bem clássico mesmo Ou até mesmo rodar a roleta Tá bom, pessoal? É bem básico A roleta, pessoal Fica nessa partezinha Bem aqui Olhem só A gente tem essa roleta aqui De pontos Onde você pode rodar E ganhar pontos, tá? E temos também ali Free Points Que eu acho que é a parte Onde você fica AFK, tá bom? E também, pessoal Você pode ficar aqui, ó Batendo ali, né? Nos outras pessoas E aí você consegue Também estar ganhando mais pontos Clicando em Steel Se você clicar em Steel Points Você ganha pontos E também andando aqui pelo mapa Pessoal, você consegue ver, ó Esses 150 timers E aí você pode ficar na parte Ou, por exemplo, ó Aqui onde você me notar Dá cinco vezes mais boost E outra coisa bem legal É a parte do free Que você pode estar pegando ali Esses criadores aqui Seguindo os dois Que você ganha 10 mil pontos, tá? E também já ajuda demais Vamos para o mapa Que se chama Outlet Catálogo de Modo Avatar GC Por Money Blocks Galerinha Esse mapa tem muito Muito item grátis mesmo São vários Bem legais Tem esse aqui Da parte dos desafios semanais Onde tem cabelos, tá? Sempre tem cabelos Tem vários itens, olha Bem, bem legais Esse cabelo é bem bonito Só que esses itens aqui Eles custam esses diamantes, tá? E também tem muitos outros itens Que fica aqui, ó Na área das gemas também Esses itens aqui Custam as gemas roxas, tá? Elas são diferentes, tá? Essas gemas roxas E tem muito mais item Aqui na parte dos jogos Money Blocks, tá? E aí você consegue Estar liberando também Outros itens Conforme vai abrindo esses baús Então, ó Ele tem desafio Você colocou 10 itens no seu clube E aí você vai liberando os baús E se você liberar todos Você ganha um item A mesma coisa Desse daqui Esse Esse E aquele E esse também Ou seja, gente É item pra caramba Vai ficar horas aqui Mostrando pra vocês Então vamos lá Para conseguir esses roxas É só clicar aqui Que ele explica Você precisa estar realizando ali Esses minigames Ou seja, abrindo esses baús Pra conseguir as gemas roxas Conforme você vai fazendo Esses minigames Você abre ali A gema roxa Pra estar coletando E a gema vermelha Pessoal Você precisa fazer Os desafios semanais Que você consegue Estar ganhando ali Essas também Essas gemas daqui Tá bom? No caso agora Não tem nenhuma Porque os itens ali Ainda estão sendo relogados Tá? Como vocês podem ver Os itens não estão ainda Em estoque Mas assim que eles ficarem Vai aparecer bem aqui Os desafios Pra você estar fazendo Pra ganhar ali Essas moedas E trocar por um item grátis Além dos presentinhos Que você ganha, tá? Então você pode ganhar aqui também Essas gemas roxas E também rodando aqui A roleta Você pode ganhar Ou moedinhas também Ou a gema roxa O mapa é Espere por UGC Pessoal Esse mapa daqui Você consegue também Clicar no chapéuzinho E ver todos os itens Olhem só pessoal São vários cabelos Tem também Algumas toquinhas Olha essa touca aqui De coelho que fofa Tá? E tem alguns aqui Que já estão esgotados Mas que eu acho Que depois vai aparecer Mais cabelos Esse mapa Você só precisa ficar Realmente nele E esperar pessoal Aqui bater a quantidade De pontos Pra você estar Coletando um dos cabelos Lembrando pessoal Que nesse mapa As pessoas podem Pegar os seus pontos Como assim Milka? Se você chega perto De alguém Você consegue ver Que tem a opção De roubar Ou seja Você pode pegar ali O ponto daquela pessoa Tá? Não faça isso com o amiguinho Porque o amigo também Às vezes fica muito tempo Aqui no mapa esperando Mas tem essa opção No mapa Eu acho bem justo E eu não gosto Muito dessa opção Mas comenta aí Se você acha justo Ou injusto Essa opção de roubar Que o Roblox Coloca aqui no mapa Tá bom? Na verdade os criadores E olhem só pessoal Também tem essa roletinha Que você pode estar Rodando Eu não sei como ela funciona Mas tem uma roleta Que você consegue Estar rodando Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo Comente aí Qual foi o seu cabelo favorito Qual você vai tentar pegar E se você chegou Até o final do vídeo Comente a palavra Sorvete Que eu vou estar dando Um likezinho No seu comentário Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Para de gastar seu dinheiro Comprando Robux No Roblox Eu te apresento A Grotes Store A melhor loja de Robux Barata no Discord Além disso Você pode comprar Vários itens E Game Pass Dos jogos do Roblox Como Blox Fruit Blade Ball E muitos outros Link na descrição do vídeo No primeiro comentário fixado E se você quer aprender A conquistar o Robux Entre no link do meu perfil Para de gastar o Robux De gastar o Robux E aí